Eis que fomos surpreendidos hoje com o anúncio de alguns nomes para a Maratona de Nova Iorque. Nomes como Keneniza Bekele, Kimi Opkendi e Pérez Jepp Schircher. Fala time, para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e esse aqui é o Corraco Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, dá aquela moral para a gente, se inscreva no canal agora e ative o sininho de notificação, assim você não perde os nossos vídeos. No feminino já havia sido anunciados grandes nomes de atletas americanas, como Molly Seidel, Emily Sisson e Desiree Linden. Mas hoje veio a pancada, só estrela internacional. Começando pela campeã olímpica Pérez Jepp Schircher. A Keniana que está invicta há algum tempo já, 6 provas para ser mais preciso, a exceção foi quando ela não completou a meia maratona de haki em 2020. Mas nessas 6 vitórias aí você inclui nada mais, nada menos do que a medalha de ouro na olimpíada, a medalha de ouro no mundial de meia em Guidínia e um tempo fenomenal em Valência de 2 horas 17 e 16. A sua compatriota Ruthiaga é outro grande nome, ela que em 2019 foi terceira na maratona de Nova York. Nesse mesmo ano ela venceu em Tóquio e coleciona pódios em Majors. Três vezes foi pódio em Berlim, por exemplo. Duas vezes segundo lugar e uma vez terceiro lugar. E o seu maior tempo pessoal foi justamente em Berlim com duas 18 e 34. E fechando o top 3 dos destaques internacionais é a etíope Ababel Yechane, conhecida pelos seus resultados impressionantes na meia, como recorde mundial de 1,4 e 31. Em 2019 ela foi segunda colocada em Chicago. Naquela ocasião alguém chamada Brigitte Kosgay bateu o recorde mundial com impressionantes 2,14,04. Ababel Yechane já venceu uma maratona, Abu Dhabi em 2018. Aquela prova lá que não tinha a marcação certa e tal, mas venceu, venceu. E é outro grande nome pra gente ficar de olho nessa disputa. E no masculino o nome que eu fiquei bem impressionado foi Keneniza Bekele. O homem vai correr dia 26 de setembro em Berlim. O intervalo entre essas duas provas vão ser de seis semanas. Olha, tem que tá bem pra fazer isso, hein? Ou Bekele tá bem demais ou tá indo atrás da grana, né? Porque a gente sabe que deve ter muito dinheiro envolvido aí nessa bagaça. Olha, eu tô bem ansioso, viu? Pra ver o que o Bekele apronta em Berlim, Nova York. Pensou ele vencer nessas duas provas? Kim Yotkendi é outro nome que também me surpreendeu. Ele que tem o recorde mundial da meia com 57,32. E que fez strikes aí nas últimas meias, né? Com exceção do campeonato mundial que acabou perdendo pro Jacobic Plymouth. Foi anunciado, vai fazer a sua estreia em Nova York. Se o cara passar pra 1 e 2, vai ser um trote solto. A gente vai ter uma resposta definitiva pra saber se Kim Yotkendi vai ser o mesmo cara que ele é na meia maratona. E olha, se for, tá aí um grande nome pra substituir Eliud Kipchoge. Porque o que esse homem vem fazendo nas meias não é brincadeira. Será que ele mantém esse sucesso na maratona? A gente vai ter a resposta a partir de Nova York. E o terceiro nome, o vice-campeão olímpico Abdi Nagui. Que também vai estar no field aí, buscando um bom resultado. Ele que foi muito bem lá em Tóquio. Olha, promete muito, hein, time? Eu acredito aí que a gente possa ter um recorde do percurso, de repente, para os homens. Lembrando que o recorde é de Gioffrey Mutai, 2506. Eu acredito, hein? Tem uns caras muito rápidos nessa prova. Mesmo sendo Nova York um percurso que não é fácil. Pode acontecer. E no feminino, a mulher a ser batida é Peri Jep Schirsch. Para ganhar dessa mulher, olha, ou ela tem que estar num dia muito ruim. Ou a adversária está muito bem. Porque aí é jogo duro. E para você, quem leva aí no masculino e no feminino? Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Assim você ajuda nosso trabalho. E se você quiser ajudar mais, você pode se tornar membro. Clicando aqui abaixo, seja membro. Você tem acesso a alguns benefícios através aí de uma pequena contribuição financeira para o canal. Vou deixar sugestões de vídeos anteriores que estão bombando por aqui. Muito obrigado. Se você assistiu esse vídeo, fiquem com Deus. Bons treinos. E até o próximo vídeo. Bons treinos. Amém.